A Trupe Fantasma é sem dúvidas o grupo mais misterioso do mundo dos caçadores. Poderosos e brutais como nenhum outro, mas envoltos em uma neblina que sempre ofusca o seu real objetivo. O que eles buscam? Porém, temos uma revelação e tanto agora. O passado deles na Cidade Meteoro acaba sendo revelado e mais ainda, a confirmação que existe um lado B no Massacre do Clã Curta. Quer saber tudo sobre o passado da Trupe Fantasma? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente aqui. Capítulo foi esse de Hunter x Hunter, hein? Vivi pra ver Cidade Meteoro, Trupe Fantasma, passado revelado, um flashback pra lá de insano, mas que traz muitos mistérios que vão explodir a sua mente. Você notou que tem uns personagens curiosos ali? Talvez apareceram quem eram os números 4 e 8 antigos da Trupe Fantasma e mesmo um lado B no Massacre do Clã Curta. Isso é confirmadíssimo, então assiste até o final, porque tem muita coisa legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra escrever. Se já é um caçador 3 estrela e não quer ser com budinho e vagabundo freaks, dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês tudo sobre Hunter x Hunter 395. Então vamos lá galera, o nosso capítulo começa quando o Henrique, adoro o nome dele, especula que os membros da Rely provavelmente estão sendo teletransportados para outro local por conta do NEM. E é assim que eles conseguem se mover, deduzindo que talvez não sejam apenas passagens secretas comuns que eles usam pra sair dos seus locais onde estão escondidos. Em seguida, vemos o Henrique e o Ang e os soldados particulares do Tseridoni conversando sobre o esconderijo ostensivo da Rely, que acabou sendo falso. E eles vão revistar dois homens da Rely que o Henrique acabou encontrando na sua câmera gato. Esses soldados rasos, eles não vão participar dessa nova busca e revista porque os seus rostos já são bem conhecidos pelos membros da Rely, já que, pelo que ficamos sabendo no capítulo anterior, eles já fizeram parte dela antes de serem aceitos como soldados. Mas, caso houvesse homens mortos por outras duas máfias, eles apareceriam na delegacia como substitutos. O Ang tenta explicar a trupe fantasma, o mistério do quarto 3101, sobre a possível armadilha NEM, mas o grupo diz que eles não se importam. É pé na porta com eles. E após entrarem, eles rendem um membro da Rely, Feitan Fix e Nobunaga, são vistos olhando para o esconderijo da Rely e acabam se lembrando da sua época como criança. De quando eles costumavam ser desajeitados, mas achavam que podiam conseguir qualquer coisa. Voltamos então para a cidade meteoro. No passado, a trupe fantasma não era um time naquela época. Podemos ver rostos conhecidos. Os jovens Kuroro, Shownark, Franklin, Uvo, Mack, Finks, Feitan que reviram o lixão. E para eles, aqueles vídeos que eles pegam nas pilhas de lixo são como verdadeiros tesouros, coisas valiosas. Através desses vídeos, cursos de línguas estrangeiras ou mesmo animações, eles obtêm informações e diversão. O Voguin é quem quer a atenção e reivindica o seu território como aquele lugar. Então em seu território, apenas a equipe de Uvo pode possuir exclusivamente as coisas daquela pilha de lixo. É por isso que eles acabam lutando entre si. O Kuroro, que adora aprender línguas estrangeiras e já tem influência em algumas delas, tenta escapar do lugar. Franklin fica para conter o Voguin enquanto ele tenta sair dali levando aquela fita. Porém, Finks e um Feitan todo descabelado, coitado Feitan, eles aparecem como outra dupla e tentam pegar a fita do Kuroro que entrega uma falsa, conseguindo guardar a original que ele achou no lixão. Porém, coisas estranhas vêm acontecendo atualmente na cidade de Meteoro. Sérios problemas. Ali ocorre uma verdadeira caça e sequestro de pessoas na cidade. O tráfico humano corre descontroladamente. E tudo isso porque não existe nenhum tipo de certificado. Um registro de que aquelas pessoas existam. A cidade de Meteoro permaneceu segura por meio de conexões diretas com a máfia. A máfia, no entanto, sequestrava centenas de pessoas todos os anos. 70% das quais eram crianças menores de 15 anos em troca desta segurança. Ao mesmo tempo em que o vínculo com a máfia acabou se fortalecendo, começaram a aparecer pessoas que despertavam suas habilidades nem entre os anciões. E foram criadas promessas que sustentavam a regra da vingança que mais tarde a trupe fantasma acabou adotando. De que a vida é expiação apenas pela vida. Não rejeitamos nada, portanto não tire nada de nós. A trupe fantasma nasceu quando pessoas ao redor do mundo começaram a chamar a cidade Meteoro. Habitada por pessoas que não eram tratadas como seres humanos com medo. Isso é simplesmente insano. Aquela cena assombrosa com o jovem Kuroro e o VHS que eu citei esses dias em outro vídeo e que surge no capítulo 102. Está finalmente sendo explicada. Eu tenho que dizer que essa era um dos mistérios que ficaram comigo por muito tempo em Hunter x Hunter. E eu suspeito que sempre ficará, porque tudo isso é simplesmente interessante. Sabíamos sobre o seu passado? Gostei que o mistério agora está voltando à toa. E ao invés de me sentir desapontado por ser explicado, obviamente que não estou muito animado. Vemos que o Kuroro estudou secretamente e sozinho na igreja assistindo a vídeos. E é quando vemos uma jovem Pacunoda se juntando a ele para ver os mesmos vídeos. Os anciões, vendo todo o potencial de Kuroro, ficam maravilhados com esse jovem prodígio. Que é um explorador nato, ansioso para estudar e tem ideias originais. O ancião ainda quer trazê-lo para um conselho dos anciões. Porque o Kuroro pode acabar fornecendo uma pista para resolver os vários problemas que cercam a cidade Meteoro. Portanto, parece também que os anciões da cidade Meteoro, eles precisavam de uma solução para os problemas da cidade. Como esses sequestros desenfreados. E eles procuraram Kuroro porque ele parecia talentoso e inteligente. Meu palpite é que eles estavam procurando treinar já desde cedo uma espécie de equipe de operações especiais. Ensinando nem a essas crianças desde a tenra idade. Então eu presumo que os anciões da velha guarda da cidade Meteoro já estavam interessados em ensinar NEM em massa. Em total desrespeito a forma como a associação dos caçadores lida com isso durante a maior parte de toda a série dos caçadores. Se você for pensar sobre isso, faz muito sentido. O NEM é mais forte do que armas. Então, por que não equipar o maior número possível de cidadãos em seu país para se protegerem? Isto explicaria porque a trupe fantasma é tão poderosa. E quando o Kuroro reproduziu o vídeo que ele pegou no lixão com o Paco Noda, nada saiu. Então eles ficaram um pouco confusos. Mas na verdade o Kuroro acabou tocando por cerca de 10 minutos com um avanço rápido esta fita. Então a animação acabou saindo. E ele disse que o nome dessa animação é algo parecido com limpar as pessoas. E no dia seguinte ele propôs algo bem inusitado a seus companheiros. Fazer uma dublagem dessa animação. Onde eles poderiam curtir a animação sem legendas. Tornando a experiência muito melhor se eles entendessem o real significado daquilo. Kuroro ouviu cada linha da animação e escreveu todas elas em um roteiro. E começou a dublar com o Paco Noda Sarasa. Que é uma nova personagem introduzida aqui. E a maior bomba de todas aqui nesse capítulo. Sheila e Uau. Eu não posso acreditar que finalmente estamos recebendo um flashback da trupe fantasma e da cidade meteoro. Eles parecem tão inocentes aqui nessas páginas. Mesmo o Kuroro lembra bastante um Kurapika jovem. A questão aqui meus amigos é o que acontece a partir daqui. Kuroro poderia acabar encontrando uma fita do capítulo negro. O mesmo conceito que acabou transformando Sensui em Yu Yu Hakusho no maior vilão da humanidade. Eu gosto disso. Pra ser sincero eu sempre achei que eles eram sim apenas crianças inocentes no meio daquele lixão. Mas ver Kuroro começar a dublar animes definitivamente não estava na minha lista de apostas. Mas o que prova galera que algo aconteceu pra mim. É esta cena aqui no capítulo 114. Onde temos o comentário da Maki sugerindo que o Kuroro mudou de alguma forma. Então pode ser que sim. Ao invés de um anime. Kuroro encontrou o capítulo negro. Agora a maior bomba sem dúvidas. Sheila. Sim. Isto confirma que Sheila era da trupe fantasma e pode ter orquestrado o massacre do clã Curta. Se você não sabe quem é Sheila. Porque ela não aparece no anime. Ela só aparece no capítulo especial feito pelo Togashi que conta a origem de Kurapika. São dois capítulos. Seu amigo Pyro também participa. E ali quando ele desperta os olhos escarnatos pela primeira vez. Esse capítulo termina com o massacre do Scurta. Porém. Nele conhecemos a misteriosa Sheila. Uma garota que surge próxima da aldeia dos Kurta. Inclusive dá um livro que inspira Kurapika a virar um hunter. E fatos curiosos rondam bastante esse capítulo. O primeiro deles é o fato de que Sheila surgiu e se feriu. E quando Kurapika e Pyro ajudam ela. Ela insistentemente volta a se machucar. Para permanecer por perto. O que posso afirmar agora é que o incidente dos Kurta tem ligação com Sheila. E inclusive pode ser uma vingança para Sheila. É por isso que as aranhas deixaram aquela nota. Não tire nada de nós após o massacre. Sheila parecia uma pessoa genuinamente boa no capítulo zero. Mas agora parece que há muito mais na história de fundo de Kurapika do que sabemos. Nos capítulos sobre a história da origem de Kurapika. O anciã do clã Kurta ele confiscou o livro que a Sheila deu para o Kurapika. E talvez a Sheila tenha desaparecido ou morrido. Quem sabe pelas mãos do Silva. E o grupo matou os Kurta porque encontraram o livro dela nesse lugar. O final desse capítulo diz que o massacre foi relatado por uma mulher que se perdeu na floresta. O que parece implicar que seria a Sheila quem relatou a morte dos Kurta. Mas pode ser apenas uma pista falsa. Seria bem trágico. Eu me pergunto qual caminho o Togashi vai seguir agora com Sheila. Uma coisa é fato também. Não sabemos toda a verdade. Em uma entrevista do Togashi na Shonen Jump. Quando saiu esse capítulo zero. O Togashi disse o seguinte. Abre aspas. Isso é interessante meus amigos. Não é uma continuação. Mas um lado B. Ou seja. Tem outra versão do massacre do clã Kurta que não conhecemos ainda. Mas ainda talvez descobrimos agora quem eram os antigos número 4 e 8 das aranhas. Sheila e Sarasa. Lembram que Shizuko substituiu alguém. E vimos pelo filme Phantom Rouge. O número 4 da trupe que o Hisoka substituiu. Mas qual a sacada aqui? O filme não é canônico. Então Sheila pode ter sido a número 4. E Sarasa a número 8. Isso explicaria porque o Kuroro fez aquela cara bem séria. Quando o Silva e o Zeno surgiram. Porque é dito que o Silva matou uma das aranhas. Silva pode ter matado o antigo número 8 ou número 4. E o Hisoka apenas substituiu esse número 4. Porque eu tenho certeza que uma pessoa como o Hisoka teria mencionado com orgulho esse assassinato. Mas ele não fez. Ele apenas substituiu um lugar que estava vago da mesma forma que a Shizuko substituiu o número 8. Mas ainda, essa Sarasa... Por que coloquei ela sendo como a número 8 aqui da trupe fantasma, meus amigos? Por conta da mãe do Obli. O príncipe que o Kurapika está protegendo agora no navio baleia. Olhem bem para ela e me digam se ela não se parece com o Kuroro. Poderia ser parente dele? Não dá para descartar. Uma coisa é fato. O nome da mãe do Obli é literalmente 8. Legal, né? Ela pode ser essa Sarasa do flashback. Como acabou em Kaqim, tráfico humano. Estamos finalmente vendo o pano de fundo que levou ao massacre dos Kurta. Finalmente chegamos ao lado B dessa história. Sheila é da cidade Meteoro e era amiga de Kuroro e do resto da trupe. Provavelmente Sheila acabou criando uma situação em que ela se perdeu perto de onde o clã Kurta vivia. Encontrou o Kurapika e depois relatou à trupe que ela foi sequestrada ou ferida pelos Kurta. Ou talvez ela mentiu e disse que os Kurta roubaram o seu livro. Quando, na verdade, ela deu o livro para a Kurapika. E por conta disso, a trupe acabou indo até lá matar todos remanescentes dos olhos escarlates. Isso também faz muito sentido porque a trupe disse que o clã Kurta tirou algo deles. O capítulo 102 prova que aquela nota é uma vingança por alguma coisa. Pode ser Sheila ou qualquer outra coisa. Pode ser até algo mais sinistro. Como quem sabe o clã Kurta não sendo tão inocente. Sendo, na verdade, um dos grupos que sequestravam crianças na cidade Meteoro. O massacre dos Kurta fala que existiam sangue puro e os mestiços. E apenas 37 dos 128 indivíduos tinham olhos escarlates. Os Kurta podem ter tentado reabastecer suas fileiras por meio de sequestros. Se isto for real, toda a sociedade que o Kurapika experimentou era completamente falsa. O Voguin, quando lutou contra a Kurapika, disse que os Kurta eram fortes. Então havia usuários de Enem. E no meio desse turbilhão de mistérios, eu também me lembro que flashbacks da trupe é igual bandeira de morte para alguns personagens. Não quero que todas as aranhas morram. Que pelo menos o Kuroro acabe sobrevivendo aí. E há definitivamente um lado B no massacre dos Kurta. Eu realmente começo a achar que alguns membros do clã de Kurapika poderiam estar envolvidos com a máfia no tráfico de seres humanos da cidade Meteoro. E é isso meus amigos, que capítulo insano hein. Será que o Kuroro achou realmente o capítulo negro em uma dessas fitas? O que fez ele mudar? Será que ele se preparou para caçar as pessoas que tentavam sequestrar todas as crianças, seus companheiros da cidade Meteoro? Os Kurta podem ter participação nisso. Sheila fazendo parte da trupe agora é a maior bomba. Poderia ser aí o número 4 e o número 8 sendo revelado. O que você acha? Faz seu review, coloca aqui embaixo, quero saber o que você pensa. É isso, se você gostou desse vídeo, então deixa um like para eu saber. Até a próxima, até por assistir. Fui. 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 Amém.